O que significa isso? E agora tem que comemorar até um mês antes do jogo final. Comemora Palmeiras, porque o desgaste foi grande e o estresse massacrante. Nada mais justo a rapaziada relaxar um pouco e pensar no Corinthians domingo. Pensar no Corinthians, que é isso. No Palmeiras, por enquanto, o tempo é só de festa e alegria. O Paetão é hoje que o Nembraza. O Paetão é hoje que o Nembraza. E não parar. O Paetão é hoje que o Nembraza. Tava eu aqui no quarto, ando pra cá, ando pra lá. A real é que assim, tava lá uma bagunça, tava tentando dar uma arrumada, mas eu não sei nem como começar esse vídeo. Eu vi que a minha câmera novamente tava descarregada. Eu falei, eu vou fazer pelo celular. Mesmo que eu sei que a qualidade foge muito daquilo que eu acho que é razoável pro canal. Pô, chama um amigo palmeirense pra esse vídeo. Indica pra ele. Eu queria saber a opinião sua e de um amigo, o seu melhor amigo palmeirense. Aquele que você conheceu no estádio, aquele que você conheceu jogando bola, aquele que você conheceu na escola, se conheceu pela internet, se conheceu através do canal, sei lá. Chama esse cara aí que você tem a consideração e eu quero saber a sua opinião e a dele. E aí, se possível, quem vim da indicação de alguém, fala aqui nos comentários. Eu vim da indicação do meu amigo tal. Beleza, vamos ver se isso funciona. Por quê? Como eu falei que eu não sei começar direito esse vídeo, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque isso ajuda o canal, ajuda esse bate-papo e ajuda a gente a fundamentar opiniões, trazer mais vídeos e enfim. O notícia boa, o site vai sair. Vocês aprovaram o nosso projeto e ele vai sair, que vai ser um site. Ele não vai ter um foco tanto em notícia, ele vai ter um foco na análise bizarra do que o Palmeiras está jogando e, enfim, e outras coisas também. A gente vai preparar um material muito legal. Então, só agradecer o feedback de vocês, porque é incrível das lives. Muitas vezes eu não sei nem como agradecer. Então, é isso. Vamos começar o vídeo aí, né? Antes de mais nada, eu vou indicar essa série para vocês do Sunderland, que tem no Netflix. Eu queria muito que vocês assistissem duas séries e se comprometessem comigo a partir de domingo, lá no Não Importa o Que Digam, que eu vou lançar uma ideia para você entender algumas coisas na essência. Eu acho que vai ser muito louco isso. Então, assiste essa série. E depois também, por que eu falei assim? Traz um amigo para o vídeo. É porque eu quero ter mais inscritos. Talvez. Mas é que eu quero que a gente transforme esse bate-papo cada vez mais próximo. Esse vídeo eu vou tentar fazer o menos edição possível. Vou tentar não errar nada para não ter que cortar nada para você. Como se você se sentisse aqui, literalmente, trocando essa ideia. Beleza? Então, veja só. O universo do Palmeiras, hoje, ele divide muito, cara. Eu estava olhando e passeando nos comentários dos últimos dois vídeos. Alguns colocam a culpa na diretoria e presidente. Para mim, diretoria e presidente é meio que parte da mesma engrenagem. Outros colocam no Luxemburgo. E, assim, esquecem que passou outros treinadores e a culpa é do Luxemburgo. E outros colocam nos jogadores e outros colocam até na torcida. Que aí é o que eu menos concordo. Porque eu acho que torcida, organizada ou não, o que o futebol está vivendo, é o menos culpado até aqui. Eu poderia, inclusive, esperar o clássico para fundamentar uma opinião aí. Falar, nossa, olha como eu tenho razão. Eu vou falar antes do clássico, porque o que pode acontecer no clássico, o melhor caminho do clássico é o Palmeiras vencer o São Paulo e depois oscilar de novo contra o Curitiba. Seria normal. Ou empatar o clássico e oscilar contra o Curitiba. Ou, na pior das hipóteses, perder os dois jogos. Que aí eu acho mais difícil, mas não é impossível. Enfim, eu poderia esperar o jogo, porque eu tenho pré-jogo, pós-jogo, tudo vai jogar ao meu favor. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou falar hoje o que eu acho que é o problema do Palmeiras. Se você já leu o título, mais ou menos você deve estar pensando o que eu vou estar falando a respeito, né? De jogar definitivamente por amor e jogar por compromisso. Os jogadores do Palmeiras, eu queria saber uma opinião sincera sua. Você que está aí do outro lado, você que veio pela indicação de um amigo, cara, você se identifica com quantos jogadores desse grandioso elenco do Palmeiras? Quantos jogadores você realmente se identifica, se sente representado? Conta aqui pra mim nos comentários. No meu caso, são pouquíssimos jogadores. Pouquíssimos. Eu não sei nem se vem ao caso eu falar quais são. O Everton, tá? Gustavo Gomes. Em algum momento, quando está com a boca calada o Felipe Melo, quando ele só joga a bola, e aí já começa a ficar difícil, cara. Já começa a ficar difícil. Quando eu paro pra pensar assim, porque tem os meninos, o Patrick de Paulo, o Gabriel Menino e o Wesley, e por mais que o William Bigode tenha a sua importância, o Luiz Adriano, me falta a identificação, né? Falta aquela coisa que tinha no Dudu. Pra maioria dos torcedores também não era unânime. Então, o que eu sinto, rapaziada, é que o futebol, ele está reunindo algumas situações um pouco estranhas, que eu falei na última live. Que a sensação que passa pro torcedor, lembra de gigantes do ringue, que eu falei na última live, que passa aquela sensação de que tudo tá, já tem um script, já tem um, sabe, um cenário montado, alguma coisa do tipo. E aí gera algumas desconfianças pra mim, do porquê, por exemplo, jogadores saíram sorrindo no último jogo, com um resultado ruim. E aí a gente começa a tentar entender o porquê que isso tudo tá acontecendo. E claro que a gente não tem uma explicação imediata de um treinador que fala, por exemplo, que a gente tá exagerando, mas que pediu reforço. Então, peraí. O futebol não está funcionando, o futebol não está acontecendo, mas ele pede reforço. O Palmeiras, ele vive uma constante rota de colisão. com a sua identidade, e com a torcida, e com o que ele quer. Se você chegar hoje, o que realmente o Palmeiras quer? Ele quer chegar numa final de Libertadores, ele quer ser campeão brasileiro novamente, ele quer ir disputar o título mundial. O que ele quer? Como clube? Me parece que ele ligou um botãozinho da aleatoriedade, então ele pegou aqui, o controle remoto aqui da aleatoriedade, e ele, pum, ligou. E ele opera nessa aleatoriedade. Deixa a vida levar, e vamos ver aonde a gente chega. Já o torcedor, me parece que quer algo, e em específico, e que o clube, ele tem medo, ele tem medo. Um clube de história, um clube de história, de uma era vitoriosa como essa, ele me parece que em 2020 ele tem medo de puxar esse protagonismo pra si. E aí o torcedor fica nessa... Por que que eu falei da série do Sunderland? Se a gente pega o Cruzeiro hoje, rumo a uma série C, neste momento, pode mudar, obviamente, o cenário. Você vê que ganhou lá da Ponte Preta, perdeu pro Cuiabá. Você fala, caramba, velho, tá acontecendo com todo mundo isso. Tá acontecendo com o Palmeiras, tá acontecendo com o São Paulo, tá acontecendo com todo mundo. Um ou dois times que tão oscilando menos, mas até o Atlético Mineiro aconteceu também. Perdeu pro Fortaleza com um a mais. Ué! O São Paulo não ganha de ninguém, tá na terceira colocação no Campeonato Brasileiro. Como assim? Para pra pensar, você fala assim, o que que está acontecendo com o futebol? Eu acho que a gente tá vivendo um momento, por exemplo, na última coletiva do Luxemburgo que ele fala que a gente tá vivendo um momento difícil e que a gente tem que entender, mas eu não vejo nenhuma predisposição em mudar esse cenário difícil em discutir o porquê que o futebol está vivendo esse momento difícil. Tá vivendo um momento difícil porque ele não tá conseguindo pagar as contas. Então você vê clubes como o Santos aí discutindo a criação de uma arena. Ele não consegue pagar as contas básicas. Você fala, meu, tem alguma coisa muito errada. Aí hoje, amistoso da seleção brasileira, amistoso, sei lá, jogo de Copa Média, nem sei que merda que é, vou falar a verdade, o jogo contra a Bolívia, lá no estágio do Corinthians. Você fala, tem alguns jogos de peças, sabe, de peças marcadas no futebol que está deixando com nojo quem tá aqui desse lado. E é por isso que canais alternativos, sejam eles qual for e de qual time for, tem crescido cada vez mais porque no canal alternativo você tá sentindo algo próximo. Então, por mais que você não concorde com tudo que aquele comunicador ou que eu falo, mas vai ter alguma coisa que a gente sente em comum nesta dor. E aí os canais de mídia alternativa, eles falam a real. Coisa que você não vai ver no programa de TV. Você não sente essa proximidade no programa de televisão. E é verdade, infelizmente, é verdade. Porque eu também, se eu tô aqui hoje trocando uma ideia com vocês, é porque em algum momento eu fui influenciado por um comunicador. Eu acompanhei um comunicador. E aí eu falei, cara, eu gosto disso. Vou fazer disso também algo relevante pra minha vida. E aonde eu quero chegar? Esses caras, eles jogam por obrigação. A gente chegou num nível bizarro do jogador ter um salário altíssimo. eu falei na última live que o Rony não jogava metade do que alguns jogadores. Pega o Basílio, o Munhoz. Esses caras não ganharam 30% talvez do que ganha o Rony. Só que jogavam 100% mais do que o Rony. A gente chegou num nível bizarro no futebol brasileiro que se paga pra esses caras uma fortuna pros caras jogarem por obrigação. E aí eu tenho que fazer um link direto a uma merda. Eu ia pegar meu celular mas eu tô gravando com ele. O grande problema que a galera não se tocou ainda e aí em toda live eu recebia Fernando tudo que você fala tem a ver assiste o Dilema das Redes assiste lá o Dilema das Redes Fernando já assistiu o Dilema das Redes mas todo mundo até que eu assisti nesse final de semana e infelizmente eu também deixo a indicação se você puder você quer fazer um negócio muito louco assiste a série do Sunderland depois o Dilema das Redes veja só a série do Sunderland vai te mostrar uma situação do futebol que vai te fazer pensar e de que eu falo há muito tempo a gente vai enfrentar um adversário hoje que é o São Paulo e eu repito a frase torcedor palmeirense não deixe a sociedade esportiva palmeiras virar São Paulo futebol clube não deixe não deixe e coloque isso na cabeça que a gente tem isso como um objetivo não deixe esse clube se perder por conta de pessoas que estão comandando ele assiste a série do Sunderland depois você assiste do Dilema que a gente vai chegar onde a gente vai chegar agora o jogador de futebol ele precisa ser a primeira coisa um pré-requisito isso é pra qualquer jogador de qualquer clube ser apaixonado pelo futebol pela bola esse cara tem que gostar mais da bola do que qualquer outra coisa só que o que que tem acontecido hoje por esses caras jogarem por obrigação eles também gostam de futebol e isso a gente vê nas grandes estrelas aí da seleção brasileira o próprio Neymar virou streamer da Twitch rapaziada parece muito legal isso parece parece na teoria parece muito legal convenhamos assista a essa série e você vai entender que na prática não tem nada de real isso chega a ser bizarro o futebol ele involuiu de uma certa e esse processo de involução ele foi tão rápido que você está me assistindo e provavelmente quem já pulou fora do vídeo não está entendendo não está entendendo mas eu não eu como comunicador eu tenho a obrigação de tentar clarear sua mente nesse sentido eu estou te indicando duas séries você vai entender o que eu estou falando quando um jogador entrava no parque antártica quando ele pisava no gramado eu me arrepio cara porque eu queria ser jogador por conta disso quando esses caras pisavam a única coisa que interessava para eles era aparecer no jornal no dia seguinte o nome dele ser dito a família dele comemorar o gol ele ser o assunto do bar da padaria do dia seguinte acabou coloca isso na sua cabeça para você parar de se frustrar acabou esse futebol dos anos 90 80 60 70 acabou isso aqui foi meu palco onde eu fiz graças a Deus academia segunda e a primeira que eu fiz parte demos um show e o show infelizmente terminou não existe e para uma equipe hoje ter esse sucesso só há como no meu ponto de vista de uma forma investir em performance em futebol em resultado não em aposta o palmeiras é um clube que está investindo em apostas com esse novo formato que parece maravilhoso com a crefisa e etc e tal o palmeiras não traz realidade ele traz ponto futuro e ele não traz o melhor ponto futuro isso que é o pior de tudo isso que é o pior de tudo o palmeiras paga em um jogador como por exemplo o eric e o rony o eric foi muito mais barato mas já veio caro e o eric é melhor que o rony o palmeiras tem investido cada ano pior e o pior será que está investindo em caras que são de fato apaixonados pela profissão então quando eu volto lá no argumento do neymar virando streamer da twitch cara você tem noção que esse cara ganha de grana você tem noção quantos garotos queriam ter a relevância que tem o neymar na twitch você tem noção o quanto esse cara puxa de tráfego o quanto que é muito complexo por isso que neste momento nesse primeiro vídeo eu queria que você assistisse o dilema das redes pra você depois entender as pessoas hoje elas não estão contentes com uma coisa elas tem que ser tudo eu já falo isso há muito tempo no canal o cara não está mais contente em ser o melhor meia do campeonato brasileiro ele tem que ser o melhor meia ele tem que ser o melhor modelo ele tem que ser o melhor youtuber ele isso é doentio cara isso está se tornando doentio e aí se você cobra olha que loucura agora a gente vai falar do palmeiras a gente cobra aí o treinador vem e fala que as cobranças são excessivas e ele pediu reforço ele discorda da gente mas depois ele acaba concordando porque ele começa a ver que a corda está apertando tem um clássico pela frente as derrotas que não estavam chegando elas podem começar a chegar e aí a gente vai limar mais um técnico e eu não estou tirando a culpa do Luxemburgo só que a gente não está indo no nó do problema a gente não está indo onde a gente deveria ir e as pessoas infelizmente não estão percebendo isso quando você tem um grupo de 30 40 profissionais e você escolhe um profissional aqui ó cadê como é que eu põe a mão ali aqui ó você escolhe um profissional para ser o culpado você está passando a mão na cabeça literalmente dos culpados que são jogadores são os culpados mas Fernando o time é mal treinado o Luxemburgo é ultrapassado o que seja o dirigente por trazer ele também é então onde começa o planejamento de um clube sério por isso que eu falei da assistir a série do Sander antes que a gente como torcedor pire literalmente com o Palmeiras você começa é de cima para baixo então se o Luxemburgo está aí no Palmeiras hoje é porque um cabeça cabeça é boa essa é nova para ele cabeça de ovo trouxe ele e aí a gente vai ter que ir lá para baixo e por que que você vai colocar o jogador nessa engrenagem lá embaixo se é ele que chuta a bola isso aqui é um retângulo esse celular aqui não é? não é ele que chuta a bola não é ele que tem que buscar aqui o ângulo não é ele que tem que fazer o gol e ele sempre ao menos culpado ah mas é porque o treinador não está extraindo desses jogadores eles querem vocês acreditam nisso? o que eles realmente querem? vocês acreditam nisso? esses jogadores já foram eliminados de Libertadores parte deles de Copa do Brasil por equipes inferiores de próprio Campeonato Paulista fracassaram em alguns alguns deles e vieram a conquistar eu não canso de dizer o Campeonato Paulista desse ano se chama Patrick de Paula é taça Patrick de Paula não é não é o Palmeiras que ganhou foi o Patrick de Paula e infelizmente poucas pessoas perceberam isso esse moleque teve um papel tão fundamental nesse título que se não fosse ele inclusive eu arrisco dizer que o Luxemburgo já tinha caído já não estaria mais treinando o Palmeiras se não estivéssemos aí com o Patrick de Paula e o Gabriel Menino para pra pensar como seria o futebol do Palmeiras neste momento ou seja solução da casa só que você está indo buscar por quê? porque dentro dessa engrenagem do futebol existem os empresários o jogo de interesse eu estou colocando uma imagem agora para vocês só para refletir eu não vou falar nada sobre essa imagem Pelé camisa do Santos tem mais alguma coisa nessa imagem eu quero retirar de você eu não vou falar nada eu não quero tomar nenhum processo eu não vou falar nada é uma imagem do Pelé com a camisa do Santos pensa aí vai eu estou aqui estou forçando você a pensar sobre olha para essa imagem e pensa sobre isso não é saudável para o futebol o rumo que o futebol está tomando quando eu falo de gigantes do ring não é saudável para o futebol existe um grupinho de pessoas que está se beneficiando muito com isso que está acontecendo com o futebol e não está sendo saudável para o futebol não está sendo saudável de maneira geral os comunicadores não falam a respeito as empresas as televisões os rádios também não por que por que que vocês acham que eles não falam a respeito do rumo que está tomando o futebol porque está sendo lucrativo para uma minoria enquanto está sendo lucrativo para uma minoria por que que eu vou mexer nisso se está sendo lucrativo para uma minoria quanto mais o futebol nivelar por baixo mais algumas engrenagens vão funcionar e menos a gente vai ter essa proximidade de amor como torcedor vocês podem ter certeza disso a partir do momento que você instala um handicap a partir do momento que você coloca um handicap no jogo seja qual jogo for você está estragando a experiência daquele jogo você está estragando a experiência dos espectadores você está tirando a paixão daquilo olha talvez esse aqui dos últimos meses tenha sido o vídeo mais complexo que eu fiz mas eu tenho certeza que você que acompanha o canal você entendeu o que eu quis dizer com as duas séries com tudo que eu estou trazendo para cá eu estou trazendo antes do clássico porque eu não duvido nada ganhar do São Paulo e perder para o Curitiba virou rotina não existe mais uma uma precificação do evento do futebol brasileiro não existe você não consegue precificar aonde vai ter um resultado normal e aonde vai ter uma bizarrice está nesse nível e a cobrança também a cobrança em cima desses caras vai chegar a um ponto que se você for lá cobrar sabe você torcedor que já foi cobrar na porta do estádio que já foi cobrar em redes sociais você vai ser taxado de maluco lunático estão tirando de você a experiência de ser um fanático já provou pensar nisso olha o caminho que está tomando futebol eu não sei se tem volta eu estou sendo bem sincero com vocês estou gravando esse vídeo aqui que dia que é hoje 10 de outubro eu acho que não tem mais volta 10 de outubro de 2020 se esse vídeo aqui for descoberto daqui a 2, 3, 4 anos quando o futebol quando eles conseguirem fazer com o futebol aquilo que parece que estão tentando lembre desse vídeo aqui lembra das duas indicações da série que eu estou dando do Sunderland e do Dilema das Redes queria saber a sua opinião a respeito disso eu não fico feliz não em estar fazendo um vídeo desse aqui mas eu vejo que é a minha função a minha função é despertar em você a curiosidade para entender algumas coisas e claro que eu sei que pelo vídeo ter ficado muito longo muita gente não chegou até o final daqui e é uma pena é uma pena que as pessoas elas têm absorvido cada vez mais conteúdo menos e cada vez menos um conteúdo que pode ser mais relevante porque um vídeo de 5 minutos falando que o Palmeiras vai contratar por exemplo sei lá um meio campista um centroavante me entristece quando eu produzo ele e ele pega mais do que um vídeo que as vezes a gente trouxe coisas relevantes como as lives do Não Importo o Que Digam que a gente faz todos os dias e muitas coisas que a gente coloca na live por exemplo muita gente elogiando a atuação do Gustavo Scarpa e começando a pensar nele como um lateral ou um meio esquerda por conta do cruzamento sendo que a gente fala desde o começo do ano muito antes de chegar o Vinha só que a gente sabe que por não ter um tráfego gigantesco bombástico este reconhecimento tem que ser todos os dias eu tenho que vir aqui eu tenho que repetir eu tenho que falar todo santo dia por quê? porque é dessa forma que as pessoas vão olhar pra gente e vão entender que alguma coisa de relevante a gente fala então o vídeo de hoje eu queria que você tivesse um comprometimento eu vou lançar um comprometimento muito mais sério no domingo pós clássico lá no domingo pra semana eu quero ver quem que vai vir comigo mas hoje é mole vai te sobrar um tempo pra assistir uma das duas séries se possível veja as duas e me conta aqui depois qual que foi a sua interpretação desse vídeo qual que foi a interpretação das duas séries e tenta linkar isso ao que você tá vendo no futebol eu queria de verdade entender a tua cabeça neste vídeo aqui beleza rapaziada quem puder não esquece de se inscrever no canal ativar o sininho das notificações apontar o conteúdo com like caso tenha gostado um abraço a todos tamo junto até a próxima boa sexta-feira pra vocês e valeu